Você consegue imaginar um lago invisível passando bem acima das nossas cabeças? Dois cientistas da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, Brian Mapes e Wei Ming Tsai, descobriram que sim, isso acontece em algumas partes do mundo. Os chamados lagos atmosféricos foram identificados após análises de dados de satélites reunidos ao longo de cinco anos, e nada mais são do que piscinas compactas de umidade que se originam sobre o Oceano Indo-Pacífico e trazem água para as planícies secas ao longo da costa da África Oriental. Os lagos foram chamados dessa forma por conta dos já conhecidos rios atmosféricos. Mas, diferentemente dos rios, os lagos atmosféricos são menores e se destacam de sua fonte à medida que se movem em um ritmo incrivelmente lento em direção à costa. E qual é a diferença entre as tempestades que já conhecemos e os lagos atmosféricos? As tempestades possuem um vórtice, isto é, um centro com movimentos espirais e os lagos atmosféricos apresentam vapor d'água já concentrado bastante para fazer chover. Se todo o vapor dos lagos fosse liquefeito, daria para formar uma poça com alguns centímetros de profundidade e cerca de mil quilômetros de largura. A melhor parte disso tudo é saber que esse volume pode criar uma quantidade significativa de chuvas em terras secas dos países do leste da África, sendo de extrema importância para as milhões de pessoas que moram naquelas regiões. Os cientistas conseguiram localizar 17 lagos atmosféricos no mundo com duração superior a seis dias. Eles apareceram em uma faixa de até 10 graus do Equador em todas as estações do ano. Os pesquisadores agora pretendem ampliar sua amostra de dados para checar como os lagos atmosféricos surgem e se podem se manifestar em outras partes do globo terrestre. Para outros assuntos de seu interesse, confira nossas redes sociais.